Vocês podem compreender o tamanho do trabalho que eu tenho, eu e outros deputados que somos engajados nessa luta de direitos humanos, porque além de enfrentá-los lá no âmbito legislativo, além disso a gente tem que enfrentar os ataques deles contra nós, quer dizer, que são os processos difamatórios feitos sistematicamente nas redes sociais para desqualificar mim e outros deputados que lutam pelos direitos humanos, sobretudo evocando um pânico moral, então me associando à pedofilia, que é um absurdo, eu sou uma pessoa que rechaço praticamente, rechaço na prática e rechaço no direito a exploração sexual de criança e adolescente, eu acho isso um horror, eu sou o vice-presidente da CPI da exploração sexual de criança e adolescente, então me acusar de defender a pedofilia é má fé, é desonestidade intelectual, mas é a maneira que eles encontraram de impedir nosso trabalho, difamar a gente. De nós, 5005, João Willis!